Fala, meus queridos, começando mais um episódio do Arocast, seu podcast semanal para a gente trazer notícia não só do mercado cripto, mas também empreendedorismo e investimentos. E vamos falar de Web3, vamos falar de comunidades hoje e um pouco de NFT, já que nosso convidado aqui domina bastante sobre o assunto, vai ser um bate-papo muito bacana. Então sejam muito bem-vindos, vocês aí e você também, Diogão. Obrigado aí, obrigado pela presença, a gente já estava falando, adivinha um tempinho para trazer os bate-papos e pô, deu certo aqui. Cara, finalmente, né? Nada de um churrasco para alinhar as coisas, né? Exatamente, combinar uma data certinha, horário certinho. Agora, amanhã, vamos? Mais ou menos assim. Ah, só assim, né? Pô, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui, um prazerzaço bater esse papo e falar do que a gente vive, né? Não é o que a gente faz, é o que a gente vive mesmo, a gente está 100% imerso no mercado. Então, um ótimo bate-papo, igual do churrasco. Mais ou menos assim, sem cerveja por enquanto, porque temos a fazer isso aqui durante o dia, mas depois eu vou marcar um outro, a gente libera um outro, é mais tranquilo para vocês também, Happy Hour Cripto aqui no meio do podcast, para a gente fazer uma edição dos eventos que quem conhece, Jogão, já sabe, dos eventos que ele organiza também. Então, a gente vai falar sobre isso também. E para você que está chegando agora, aproveitando, deixa aquele like, você está assistindo ao vivo, gravado, não importa. Só que ajuda o podcast a chegar a cada vez mais e mais pessoas. E se inscreva também no canal para aproveitar, curtir outros episódios e também conteúdo do mercado criptoeducacional para vocês, fechado? Mas bora começar de fato. Para você, deixa aqui, câmera é sua, microfone já é seu, mas se apresenta para a galera, falando rapidamente, quem é o Diogo aí, antes de a gente falar do mercado cripto e tudo mais. Cara, meu nome é Diogo Donofrio, eu sou advogado de profissão, exerço muito pouco hoje em dia. Hoje em dia eu vivo muito mais da Web3. Eu tenho eventos Web3, presto consultoria para alguns projetos. Eu também faço ali um flipzinho de NFT, porque eu sou um pouco DGEM, que acho que faz parte desse mercado e completa muito bem a renda. E também trabalho em uma empresa que se chama Breakout. Eu sou Head de Growth deles, então cuido de toda essa parte de crescimento, análise de dados e por aí vai. A minha entrada no mercado cripto, mercado Web3, foi um pouco diferente das pessoas. Normalmente as pessoas entram pela parte de investimento. Eu entrei pela parte de metaverso. Então, ainda na faculdade de Direito, eu jogava um jogo específico online e eu comecei a perceber um monte de absurdo que acontecia dentro daquele jogo. Então, ah, é proibido a aposta no Brasil, mas do jogo pode. Ah, alguns crimes, né? Pô, tinha personagens femininas ali que acabavam sofrendo assédio e coisas assim dentro de um jogo. Aí eu comecei a me interessar e falar, pô, um jogo não é só um jogo, ele é como se fosse um estado, né? Tem as suas normas próprias ali. Ah, no jogo você pode matar outra pessoa, na vida real não. Não tem impacto nenhum você morrer no jogo. Mas certas situações dentro de um jogo impactam a sua vida real. Até mais quando a gente tá falando de grana. Ah, você tá botando ali uma moedinha pra ter a chance de conseguir tal item. Pô, mexer com o dinheiro das pessoas é um negócio muito sério. E quem joga de verdade sabe muito bem que o pessoal vive. Não é nem só a grana, é quanto de tempo a pessoa investe lá dentro. Principalmente. É o tempo, aí é o dinheiro. Muitas pessoas começam a fazer renda dentro do jogo, criar seus laços de amizade. E aí, por algum motivo, você perde sua conta e a empresa vira e fala, não, mas é só um jogo. Aí você fala, não, mas pra mim não é só um jogo. Gastei mil horas ali, pelo menos, jogando. Eu investi tanto, eu faço a minha renda pessoal no jogo, né? Num mercado paralelo, que as empresas fingem que não existe. Mas os moderadores, a galera que trabalha tá lá, né? Comprando e vendendo seus itens também. E, cara, toda vez que isso batia na justiça, vinha, não, é só um jogo. É só um jogo, é só um jogo. Aí eu comecei a estudar, estudar, estudar. E aí eu fui avançando, né? Você avança pra ideia de metaverso, começa a entender um pouquinho de metaverso. Aí você acaba chegando em NFT, né? Porque seria a sua propriedade digital de um item ou de alguma coisa dentro do jogo. Aí você acaba indo pra cripto, né? E aí não para. Hoje em dia existem inúmeras possibilidades dentro do nosso universo. Mas foi bem aí que eu comecei. Isso, sei lá, devia ser 2014, por exemplo, que eu comecei a estudar, né? Ainda não entendia de NFT, ainda não entendia de cripto, ainda não tinha chegado nesses pormenores. Mas veio a pandemia e, cara, todo mundo se afastou, se isolou e tudo mais. E eu acabei me afastando dos amigos, né? Porque não tinha como. Eu fui um cara que fiquei muito dentro de casa. Eu tinha amigos que estavam saindo demais. E aí eu tinha medo, né? Tipo... E aí comecei a estar nos discordes dos projetos de NFT que eu tinha. Comecei a conversar com as pessoas, fazer novos amigos. E, cara, foi uma puta válvula de escape pra mim durante um momento muito difícil. Eu falei, caramba, a Web3 é isso, né? Todo mundo se relacionando bem, todo mundo contribuindo com o outro, ajudando, né? Meio de mãos dadas ali. Não importa quem você é, porque você está numa foto de macaco, de feijão, de robô, de clone, enfim. Eu não quero saber quem você é, isso não me importa. Você pode ser quem você quiser aqui e a gente tem esse espaço. Junto com tecnologia, possibilidade de ganhar dinheiro. Mas acho que essa premissa de estar todo mundo junto e construindo algo novo é surreal. E aí acabou a pandemia. Eu já estava com uma certa vontade, né? De conhecer mais, de estudar mais, de empreender. Comecei a frequentar os eventos Web3 que tinham. E os eventos não tinham nada, nada, nada a ver com o que era uma comunidade no Discord. É muito formal, né? Totalmente formal, patrocínio e tudo mais. Sabemos que isso é importante, claro. Faz parte, mas faltava um lado aí, né? Falta, falta o lado de cultura. Falta o lado mais... Ou de tecnologia mesmo. E também de conexão das pessoas. Não cada um andando no evento com o crachá, que ninguém sabe quem é. Porque todo mundo sabe quem é, talvez, pelo NFT que a pessoa tem. Ou o nick que ela usa. Nem sempre ela vai colocar, ela coloca o nome. E vai andando pelos corredores lá. E todo mundo, mais um endereço da Web3, está ali no Web2. Sim. Cara, é justamente isso. Aí você olhava as pessoas que estavam, principalmente, dentro do meu mercado na NFT. No meu nicho, né? Maior aí dentro do mercado. As pessoas estavam no evento, mas estavam no fumódromo. Todo mundo. Por quê? Você chegava na palestra para assistir. Era o cara que você via no Instagram repetindo o que ele via no Instagram. Os conteúdos todos muito básicos. Quase focados em onboarding, né? Então não fazia sentido para quem já estava mais avançado no mercado. E a forma que eu aprendi quase tudo sobre o Web3 foi conversando com as pessoas. Foi me conectando. E não necessariamente sentado numa sala de aula. Eu acho que isso é importante para caramba. Mas primeiro você precisa se sentir pertencente na Web3. Porque é difícil para caramba você aprender coisa nova e depois você é velho. Pô, sou advogado, tenho que aprender matemática para caramba. Analisar gráfico e não sei o que. Entender de tecnologia. Você precisa estar mais imerso para ter essa vontade de ir atrás, de correr atrás. E ir para o onboarding funcionar. E eu via que as palestras ficavam no básico. Não traziam a pessoa para essa atmosfera. Então a pessoa ia uma vez no evento e ia embora. Ou está ali vendo um cara no palco e esse cara é completamente inacessível. Tem uma distância. Ele vai lá, vai palestrar, vai embora. E a parte de comunidade? E a parte de fazer parte? Você não faz parte da mesma comunidade que a gente está? A gente não está aqui todos lutando pela Web3, para a Web3 dar certo? Porque até alguns anos atrás eu achava que a gente ainda podia dar uma ré. A gente não tinha usuários suficientes para o negócio estar consolidado. Não estava tão em alta como hoje. Principalmente a parte de infraestrutura, de aplicativos e por aí vai. A evolução em um ano dessa parte foi gigantesca. Da gente sair de um mercado que era muito focado em lucro e investimento e narrativas para um mercado que de fato estão sendo construídos projetos e tecnologias que de fato mudam o mundo e resolvem problemas. Foi um salto gigantesco. Com certeza. E os eventos não entregavam isso. Não entregavam nem tecnologia. A gente está falando de tecnologia e no evento não tem nada de tecnologia. Você vai num stand, parece um stand de supermercado que a pessoa está te oferecendo um patê. Você quer um patê de azeitona, um patê de não sei o que lá. Esse mal ria aí, tá ligado? Cara... Faltava, né? Faltava. Isso não tinha nada a ver. Tipo, nada, nada, nada a ver com o que eu acreditava que é a Web3 e o que eu ainda acredito. E antes eu era menos aberto a escutar o lado dos outros, porque eu tinha isso como Web3 muito bem definido. Mas eu entendo que não é só isso. Também tem as outras pessoas que vão ser de uma parte mais técnica ali. Eu considero quase um Web 2.5. Que é um termo ali, o cara está um intermediário. Ele não chega nos princípios de Web3, porque tem algumas coisas que ele ainda está preso na Web2, que às vezes faz parte do game ter alguém, assim, a gente estava conversando na equipe e tudo mais. Porém, a visão de Web3 é algo muito mais libertário, é algo descentralizado, é algo de criação da comunidade, tirar o poder dos grandes, mais ou menos nessa ideia também. Exato, cara. Igual, me apresentaram, me apresentam diversos projetos. Aí um projeto que apareceu para mim era de uma wallet absolutamente centralizada, muito centralizada, que tinha controle para você fazer as suas transferências de cripto e não sei o que lá. A tal hora você podia fazer até tanto, tal hora até tanto. Estavam funcionando quase como um banco. E depois do horário tem que falar com o gerente. É, tem que falar com o gerente, só que o gerente vai ser uma inteligência artificial, provavelmente. Ou de PC. É. Aí eu falava, pô, e o princípio da autocustódia? Aí falavam, ah, não, mas isso aqui é para onboarding. Beleza, você vai fazer o onboarding das pessoas. Mas você vai ajudar elas a sair disso? A parar de ser aquela pessoa que botou só um pezinho? Ou você só está tentando ganhar justamente em cima dessas pessoas que vão dar esse primeiro passo e acabar ali? Eu entendo que a descentralização não é para todo mundo. Eu concordo também. A gente não pode tentar tacar as pessoas no muro da descentralização, que não faz sentido. Mas eu acho que as pessoas precisam antes entender o que é. O que é autocustódia? Por que surgiu isso? Por que as criptos surgiram? Da onde veio esse sentimento? É quase como ver os bancos falando de DeFi hoje em dia. É, meio que... Beleza. Vamos falar de DeFi. O que é o DeFi? Para a galera que já sabe que eu falo bastante sobre isso aí, finanças descentralizadas. Ou seja, sem o poder ali, intermediários, você vai retirar. E o que o banco utiliza? Ele vai utilizar o DeFi como um usuário. Porque ele vai querer receber as taxas, que são vantajosas. Ele sabe que ele vai fazer algumas operações. Claro, são operações bem estruturadas, tá? Que eu estou falando aqui. Não é só colocar lá e se subir a cripta é lucro e se perder está tudo certo. Não. Tem hedge, tem muita coisa aí que a gente acaba nem entrando muito nesse caso, porque a galera tem pouca grana. Então, assim, é mais tranquilo. Mas existem operações estruturadas. Mas pensa, o Itaú, um banco que realmente está estruturando coisas ligadas a DeFi. E aí, o que eu falo é, se você não entrar, ele vai entrar, vai te vender o serviço no DeFi, só que ele vai colocar na máscara dele e vai te pagar algo muito próximo ao mercado tradicional. Então, cuidado aí. É o meme, aquele meme do Scooby-Doo, né? Que está tirando a máscara do vilão, aí em cima está o Web 3, na hora que tira está lá o Web 2 embaixo. E eu vejo muito isso, né? E muito isso na postura das pessoas, principalmente no bear market. Pô, o bear market que era um momento das pessoas se juntarem, construir juntas, né? Se alavancarem ali, derem um jeito de sobreviver, porque é difícil sobreviver um bear market, principalmente quem acabou de começar. Você vê as pessoas se separando e tentando falar, não, o meu é melhor que o seu, né? Uma postura Web 2, assim. É o ego, comportamento humano ainda. É. Infelizmente. Acho que tem coisa que não vai mudar muito. A gente pode falar de Web 2, Web 3, a princípios. Existem coisas quase como uma utopia, pelo menos no curto prazo. A gente sabe disso, né? Mas acho que o ideal é que a gente está buscando criar um mundo, né? As comunidades, um universo que a gente convive melhor. E você trouxe aqui dois pontos muito legais, que inclusive o primeiro podcast que eu fiz foi sobre o Web 3 com o Pedro Weber. E, cara, foi muito legal porque metaverso e Web 3, acho que o Web 3 é mais comum o que significa pra cada um. Mas eu queria que você respondesse a sua, de uma forma bem direta, o que seria Web 3 pra você e metaverso? Pra ver como cada um tem uma interpretação, mas no final todo mundo está na mesma direção. Cara, metaverso pra mim é um conceito ainda, ele não existe, né? Porque eu acho que a gente precisa de uma interoperabilidade muito maior pra gente poder chamar de metaverso. Então, eu acredito que, às vezes, quando a gente tiver uma ponte que vai ligar um sandbox com um Decentraland, por exemplo, de uma forma mais fácil ali dentro, que a gente consiga circular entre todos esses mundos digitais, aí sim a gente vai ter um metaverso. Mas eu acho que quando a gente está falando das estruturas que existem hoje em dia, está muito mais pra um jogo, tipo, tem muito mais cara de um Second Life, por exemplo, muitas vezes até um The Sims, porque as suas interações lá dentro são muito limitadas ainda, né? Do que esse conceito de metaverso, de você poder existir, se conectar, se relacionar, que eu acho que é isso, né? O metaverso seria essa extensão da nossa vida física pra nossa vida digital, né? De uma forma menos... Estamos precisando de um aplicativo aqui, estamos com o celular na nossa mão, mas não, nós já estamos ali dentro, de alguma forma, e usando isso tudo de uma forma mais orgânica. Pra mim, metaverso é muito isso. E acho que tem um caminho muito longo, porque o que eu percebi é que o metaverso acabou sofrendo, o que todo mercado sofre, que é a questão de narrativa. Então, ano passado, a gente estava nessa narrativa de metaverso muito alta, então, muito investimento em metaverso, essa narrativa deu uma baixada, entrou na narrativa de inteligência artificial, e antes da de metaverso era NFT. Sim. Então, tem algumas coisas que acabam sofrendo esse impacto, né? Então, pô, quando estava em alta, muito investimento. Agora, deu uma baixa. Agora, a gente já vê que começou a subir um pouquinho mais o interesse, vendo os avanços do Zuckerberg, né? Sim. Pô, aqui... Eu ia comentar sobre isso aí depois, porque, cara, ele continua desenvolvendo, e, querendo ou não, depois que o cara mudou o nome da empresa para a meta, tudo que ele fizer vai estar diretamente ligado a tudo que a gente vê como metaverso. Então, até mesmo o interesse, quando a gente vê que o Zuckerberg está desenvolvendo novas aplicações, que está evoluindo com o projeto, que pretende entregar alguma coisa, a gente começa a ver, opa, peraí, pessoal, não morreu. E o que é natural, inclusive, de ciclos de mercado. Existiu o hype, sim, em vários setores. Games, NFT, DeFi em 2020. Vários hypes que nós tivemos no mercado. Porém, falando de narrativas, temos os primeiros, os entrantes, né? Uns VCs da vida, que vão entrar quando o negócio é mato mesmo. Early adopters, que entramos mais ou menos nós aí, no começo dessa experiência, principalmente na Web3. temos um período de abismo. E é exatamente onde estamos, não só pelo bear market, mas também por esse momento de desenvolvimento das plataformas. E você vê que agora a gente pode ver com essas evoluções de Zuckerberg, entre outros players aí que estão desenvolvendo nesse momento de baixa. Você acredita que a gente possa ver no próximo ciclo de mercado, seja lá 24, 25, vou falar para 25. Você acha que a gente pode ver essa narrativa voltando à tona com esse desenvolvimento? Cara, com certeza. Eu acho que todas essas narrativas que eu estou falando agora, elas vieram para ficar. NFT veio para ficar. Pode não ser da forma que foi em 2021, né? Porque a gente ainda tem muito aquele entendimento que, ah, a gente está falando de PFP, de foto de perfil. Mas grande parte desses projetos são empresas que estão construindo agora no bear market. Então, você comprou aquela PFP porque eles querem construir algo no longo prazo. Então, a gente precisa desse tempo deles mostrarem o que eles estão construindo. Aí também a gente pega NFT na parte de infraestrutura mesmo, usabilidade, né? Ah, ticket, enfim, ela fazer mais parte da nossa vida. Isso ainda vai vir mais forte para o futuro, ainda falta. Então, eu sinto que é uma narrativa que vai crescer. Talvez a gente não tenha um pico igual a gente teve, mas vai crescer. Metaversos também. É incontestável que cada vez mais a gente está vivendo no mundo digital. Exatamente. E agora, quando um negócio, um metaverso, fizer sentido de fato, for fácil de entrar, fácil de usar e por aí vai, eu não vejo porque as pessoas não vão usar, né? Pô, eu tenho aquele Oculus Quest lá, um capacetão que pesa 10 quilos na sua cabeça. Você fica duas horas com aquilo e já era. Mas agora, quando você coloca uma lente de contato, por exemplo, aí você já começa a ter aquela mistura que é mais realidade aumentada. Como o Lucas da Apple trazendo, né? Exatamente. Pô, aquele próprio Oculus que você faz live, um Oculus que eles trouxeram agora no Hi-Ban. Cara, vai mudar completamente a forma da gente produzir conteúdo. Assim como os celulares, né? A tijolão da Ericsson. Lembro lá, meu pai, quando tinha um, cara, a bateria pesava um absurdo, cara. Dá pra fazer musculação, só que o aparelho, você tinha que trocar, não carregava nada. E a gente vai vendo a evolução dos celulares, aí ele ficou tão pequeno que aí, peraí, agora precisamos de tela novamente. Aumenta porque precisamos aqui, quando a Apple veio com o iPhone. Então, essa mudança tecnológica, isso é algo que a gente já via até em algumas séries. Eu lembro que assim, eu não sou de assistir Black Mirror, cada episódio, mas eu lembro de ter visto um onde tinha uma lei de contato e as pessoas estavam ali interagindo. ela tinha um status social, uma nota. E pra ela conseguir morar numa vila ali, num condomínio, ela tinha que ter uma nota de 50 e 80, ela tava com 79. E a pessoa tava fazendo várias coisas pra ser aprovada, pra ser feliz ali. Cara, é muito louco. E como isso já está entrando, de alguma forma ou outra, outros episódios também retratam bem isso, essa mudança tecnológica, pode ter uma lente de contato, pode ter esse, ou óculos mesmo, e a gente vê como as pessoas estão voltadas pra sua vida na rede social, esquecendo de viver. É uma crítica, inclusive, esse episódio, mas é muito interessante. Cara, muito. Assim, a gente vai percebendo que dinheiro era um fato crucial quando a gente pensava em visibilidade, né? Então, a pessoa quer ser famosa para ter dinheiro e tal. Hoje em dia, tem gente que não se importa com o dinheiro. Ela só quer os likes, só quer os comentários, as curtidas, e tá lá se colocando em casa. Muito ego, cara. Então, o ego tá falando muito alto. Às vezes, a vida da pessoa tá horrível, e o like ali dela é o que faz ela andar pra frente. É mais ou menos como se a gente tirasse aquela foto aqui, ó, pegando aquele sorrisão. Fechou. Acabou, cara. Sorriso é só na foto, e as pessoas ainda estão vivendo essa parte. e eu acho que até um ponto ali, quando o Cacau produzindo bastante conteúdo no Instagram também, e o Instagram, querendo ou não, as pessoas querem ver a historinha. É a sua vida. Você tem que mostrar um pouco. Eu acho que tudo bem. E até porque o meu perfil não é de empresa. É o André Aro. Porque eu sou um cara só, eu decidi fazer uma coisa só, não ter um perfil de uma empresa. Pode ser que futuramente tenha alguma coisa, um projeto, beleza. Mas até mesmo o podcast. Você até falou, tem algum não. É o André mesmo. Por enquanto, é o André fazendo isso daqui. Pode ser que algumas coisas virem produtos e tudo mais. Ok, vai ter um perfil específico. Mas hoje é o André. Não tem como desvincular a cripto. O podcast não ainda é uma coisa minha. Até porque eu estou usando o meu nome. E aqui, cara, como que eu vou fazer a minha empresa? Vou vender o Arocast para quem? Só se for para o meu primo. Porra, não tem como, né? Foda, difícil. O nome travou aqui. Não tem muito o que fazer. Mas a gente brinca. Mas hoje, a gente tem essa necessidade de estar ali mostrando. Eu gosto de mostrar a realidade. O pessoal acha que eu gosto de vir, né? Inclusive, teve greve esses tempos aí. De metrô, cara. Falei, pô, estou vindo de carro. Uma OBO. Só vim de metrô, cara. Só que assim, o pessoal acha que... Ah, André, nem carro eu tenho, cara. Entendeu? Não vale a pena. Essas coisas que o pessoal quer ver na vida. Pessoal, não é só tudo bonitinho, não. Nem tudo é gain na vida. Tem muito stop loss. Na vida real também. É um... Cara, cada um tem a sua vida. Tá ligado? Cada um tem as suas necessidades. Cada um tem a exposição que quer. Então, isso não significa nada. Tem gente que faz poucos posts. Mas tem uma relevância absurda. Sim. E você pode conquistar isso na sua vida pessoal também. A mesma sensação que você tem com os likes, com as curtidas, você consegue trazer de outro lugar. E eu acho muito legal isso, tipo... Porque você vive mesmo o nosso ecossistema. Então, eu acho que nada mais justo do que quando você está postando as coisas, é você. É sempre você. Não dá para não ser você. Até porque eu falo um negócio... Na Web3, o que a gente tem é o nosso nome. É quem a gente é. No momento que a gente perder isso, a gente não tem mais nada. Nesse momento, o que vale na Web3 é o nosso nome. Quem a gente é, o que a gente faz. No futuro, vão ter empresas, vai ter não sei o quê. Mas a gente ainda está num momento de confiança. Eu quero saber em quem eu estou botando dinheiro. Eu quero saber quem está construindo. Não é só a empresa. Porque, pô, até tem um monte de piramideiro. Tem um monte de empresa que não é séria. Então, eu quero saber a pessoa, cara. Quero me identificar com a pessoa. E é isso que gera conexão. Eu, inclusive, tenho uma pessoa que eu gosto muito, que era o ex-VP de marketing do McDonald's, o João Branco. E ele está lançando o livro. Acho que lançou em... Acho que para o mês de outubro lançou o livro. E chama Desmarketize-se. Qual que é a ideia dele? Então, ele não... Trate pessoas como pessoas, não como leads. E quando você joga para o ponto que a gente vai falar de comunidades, é onde tem alguns pontos. Pessoas que tratam pessoas como leads. E pessoas que tratam pessoas como pessoas. E aí, entra um ponto de Desmarketize-se. Tira o marketing. Ele é importante. Ele tem que ter uma estratégia. Eu concordo. Faz parte do game. E, infelizmente, a gente precisa também ter a parte financeira. Ninguém vive de só produção de conteúdo gratuito. Aqui, aproveita o Arocast e não vou cobrar nada. Mas temos outros produtos. Eu sou uma pessoa, um educador financeiro. Eu foco em ajudar pessoas, ensinar pessoas. Então, naturalmente, algumas coisas serão alguns produtos específicos e serviços. Que é nada mais natural. Da mesma maneira que você vai para um evento, você vai comprar um treinamento. Eu vou oferecer para tentar fazer esse on-board de pessoas. Então, existem um ponto que vai ser produto. E existem o conteúdo gratuito. Que eu acho que a gente tem um papel de produzir esse conteúdo para trazer pessoas. Então, o próprio podcast, eu vejo que é uma forma muito legal de fazer esse bate-papo descontraído, bacana, leve. Para mostrar, falar de um termo, falar de outra coisa. Explicar o mercado para a galera que está começando a falar. Pô, interessante. Vou seguir o cara. Vou entender mais. Porque lá nas redes, ou até mesmo aqui no YouTube. Já aproveitando. Deixa aquele like aí, tá? Se inscreve. Porque se não eu não falo isso, vocês não fazem. Vocês são safados comigo, tá? Mas já aproveita. Porque tem mais conteúdo educativo. Para você começar no mercado da maneira certa. Sem cair nesses golpes que tem muito e muito. Cara, muito. Mas muito. Mas muito. É golpe fantasiado de game, de NFT. Na verdade, o pessoal utiliza o nome da tecnologia das coisas para aplicar golpes. Isso, infelizmente, é o que acontece. Até o popó tomou porrada no golpe. Pô, eu vi no Fantástico. Cara, e aí o Fantástico coloca uma manchete, para chamar a atenção, de criptomoedas como golpe. Sendo que até o meu popó falou, é o modelo. Até o cara falou. Mas sabe uma coisa que eu gostei da matéria? O advogado. Eles tiveram dessa vez a decência de colocar um advogado que falou que o problema não é a criptomoeda. Que bom. O problema foi a pirâmide, foi a estrutura. Porque antes não tinha isso. Não. É cripto demonizado. Até naquela última, acho que o último golpe de pessoas famosas foi dos jogadores lá do Palmeiras. Do William Bigode com o outro lá. Foi. Cara, aí, tudo bem, o cara me mexe em pedras, não sei o que, da PQP, velho. Cara, sempre aparece. No Bull Market tinha uns projetos de NFT, de mina de diamante, que você ganhava uma porcentagem da mina de diamante na África do Sul. Sensacional, velho. O cara foi muito bom, velho. Tipo, o cara olhou, assistiu o filme lá, Diamante de Sangue, né? Assistiu e falou, velho, é hoje que eu vou aplicar esse golpe. O diamante na Tanzânia depois lá. E a galera compra, né? A galera olha aquilo e fala, nossa. Bela cópia, velho. O cara é bom. Esses caras, infelizmente, esses caras têm um grande poder de persuasão. Esses caras são bem complicados. Mas até que, saindo dos golpes aí, vamos falar de coisa boa. Vamos falar um pouco de TechPix também. Mas vamos falar de NFTs, acho que para a gente falar um pouco, indo para a comunidade, é uma coisa que você foi comentando do pessoal, acho que da sua experiência, né? E a gente viu, claro, Profile Pictures, o PFP que a gente chama, as fotinhos lá que você vê de macaco, de um monte de coisa aí. Mas a gente viu uma grande demanda. E no final, o que eu gosto de falar, a tecnologia de NFT, para mim, é a tecnologia que mais se aplica no nosso dia a dia, no mundo real. Ela é a chave para as comunidades. Ela não é a foto, não é o desenho. Ela é simplesmente uma chave para acessar aquela comunidade que vai ser fechada no Discord, por exemplo, e que você tem o acesso que é aquela NFT, seja ela qual for, da coleção. Então, eu vejo muito mais como a tecnologia para ingressos. A gente sempre fala dessa parte aqui. E como que você vê a união para falar de comunidade e o que a NFT trouxe para essas comunidades? Você que vivenciou, na verdade. Cara, eu acho que aí a gente entra em uma certa discussão que é interessante, né? Então, para algumas pessoas, você comprar uma NFT, você faz parte de uma comunidade. Eu não sou dessa linha. Você tem o acesso. Você tem o acesso à comunidade, fazer parte de uma comunidade é dia a dia, é deveres, né? Você tem as suas obrigações e eles têm as deles. Então, você vai entregar valor e vai receber valor. E às vezes isso fica muito obscuro. Porque às vezes o que você precisa é simplesmente você estar lá no Discord conversando é o suficiente. Às vezes você tem que pagar alguma coisa, você tem que interagir de alguma forma e a comunidade vai entregando isso para você. O que a gente viu muito, por exemplo, no Bull Market foi justamente começa uma comunidade com um certo propósito, né? A gente quer, a gente tem um projeto de mudar o mundo. E aí as pessoas compram, aí entra no Discord o que elas esperam. Ah, eu quero whitelist, eu quero sorteio, eu quero não sei o que lá. E aí a empresa começa a mudar todos os objetivos dela para se adequar à comunidade, né? Para entregar o que a comunidade quer. Mas e você? Qual que era o seu objetivo no começo, quando você começou isso? Então, a gente passou por um momento onde todos os projetos eram iguais. Hoje em dia, com essa quantidade de projeto que tem, se eu for entrar em todo o projeto de toda a coleção de NFC que eu tenho, eu não tenho tempo. Não sobra dia. Então, você acaba criando essa identificação e algumas marcas criaram essa identificação pelo valor que elas agregam, por como você é respeitado dentro do Discord, né? Às vezes tem até uma progressão de carreira dentro do Discord e tudo mais. Então, as expectativas estão bem alinhadas. E essas são as comunidades que as pessoas ficam. Só que comunidade é muito complexo, né? Tem pessoas que entendem comunidade como se fossem DAOs. O que também eu acho que podem ter DAOs dentro de comunidades, mas nem toda comunidade é uma DAO. Tem gente que aí é aquele Web 2.5, né? Que a gente chamaria... É um mediário. Até o mais Web 2 do que o Web 2.5, que vê as comunidades como um abatedouro. Então, eu vou entregar valor, vou entregar qualidade, até o momento que eu vou te enfiar um produto igual abaixo, você vai comprar e acabou. Fim, encerramos. O que, para mim, é um problema. Porque quando você pensa em comunidade, você não pensa que você está em uma comunidade para ela acabar. Vocês estão construindo juntos, né? Tem essa troca, tem um diálogo. E, às vezes, acaba. As expectativas não são alinhadas, né? Nem pelos founders e nem pela comunidade. Começa a gerar ruído e o projeto acaba. Então, tem muitas interpretações diferentes de comunidade, como agregar valor. Tem comunidades físicas também. Eu posso falar da comunidade do NF Talks, que é um evento que eu organizo. A gente não precisa estar no digital para seguir os preceitos de uma comunidade. A gente não precisa estar no Discord. Quando a gente está fornecendo um produto ou um serviço que é a nossa venda de NFT, a gente tem que ter a nossa cara, tem que ter a nossa identidade. Mas a gente tem que estar aberto para escutar o que as pessoas estão lá, valorizar as pessoas que estão lá, reconhecer aquelas pessoas. Eu acho que isso é a base. Alinhar essas expectativas. Pô, eu faço um evento gratuito. O que eu espero? Que você vá. Se você falou que vá, você vá. Fim. Ponto. Ponto. Não quero mais nada de você. E no caso do NF Talks foi muito legal, porque as pessoas que iam lá, começaram a captar patrocínio. Falaram, putz, você não sabe onde você precisa estar. Tem um evento que é ideal para você ativar. E levava as pessoas. Levava mais gente. Gente levava cerveja, mesmo sendo uma coisa que a gente não queria. Então, de fato, a gente conseguiu trazer essa cara de comunidade para a vida real. Então, tem gente que fala assim, você precisa ter uma comunidade para lançar um projeto. Ou você precisa ter um projeto para lançar uma comunidade. como se fossem regras. Cara, a comunidade vai acontecer. Se as pessoas... A primeira comunidade que existe é a sua pessoal. As pessoas que você começa a se conectar já começam a ser a sua comunidade. E se você lançar um projeto, você vai conseguir trazer essas pessoas também para esse novo projeto, para essa nova comunidade, mas tudo está relacionado em você. Então, às vezes, você não precisa lançar nada para fazer parte de uma comunidade. E às vezes, fazer parte de uma comunidade é melhor do que ter uma comunidade. Você tem muito trabalho tendo uma comunidade. Exatamente. E esse ponto é bem legal, porque a gente quer muito sempre fazer nossa comunidade. Ah, vamos criar a comunidade do André A. Beleza. E em alguns momentos, eu pensava exatamente assim. E depois, até um bate-papo com o Zulu uma vez, aqui no podcast. E uma das dicas que eu falo, eu reforço sempre para a galera, uma das dicas que é começar no mercado, você não precisa criar do zero a sua comunidade. Você pode começar criando, mas entenda se faz sentido. Não é mais fácil, talvez, já estar numa comunidade onde você pertence e interagir lá dentro? Eu não estou falando porque você vai ser respeitado por quem é você, não por quem é o dono da comunidade. Esse é o grande ponto. Então, a gente começa a entender que você precisa ser alguém respeitado. Não é porque você é o dono que talvez outra pessoa vai ser mais respeitada na sua comunidade, porque você não interage tanto, porque talvez você nem tenha tempo para isso. e eu comecei a pensar e reestruturar. Então, eu falei, beleza. A minha comunidade, hoje, falando do André, eu tenho, claro, o pessoal que convive ali no meu dia a dia, que vai tateando no pessoal, mas até falando do online, é o pessoal que está lá no YouTube, que vai ter acesso a alguma coisa. Pode ser que para essa galera, se fizer sentido, até para ajudar na questão de custos, de tudo mais, de equipe, fazer um produto específico para ter uma entrega personalizada. E é uma comunidade que eu falo mais especificamente de DeFi, mas também para as coisas do meu dia a dia, de talvez até trade, coisas de carteira, onde eu quero entregar o máximo, porque são pessoas que acreditam no meu trabalho, que eu estou fazendo o onboard dela para algum determinado tema, mas que eu quero entregar. Ela já faz parte ali e eu falo, se essa pessoa está acreditando em mim, já estamos em um momento debaixo do mercado, o DeFi está ali andando uma água morna, por que não fazer outras coisas para trazer interesse? Então, eu vejo que é isso, é você aproveitar para fazer agregar sempre para a galera. Enquanto você, não adianta só ter um nome, tem várias comunidades por aí de, eu vou falar como comunidade, mas você sabe que é só o que você falou, eu escupido no final, que no final é só um produto. Comunidade é quando você consegue sair daquele assunto também, você consegue falar com as pessoas, e aí, como foi a viagem, não sei o que, é ali, é uma convivência onde as pessoas têm uma afinidade e tudo mais, tem pessoas, boa parte só vai, ficar de olho, mas se precisar, elas estão ali. É bem legal essa parte. Ah, eu gosto, cara, eu sou fã, eu acho que comunidade é o grande ponto-chave da Web3, que é a gente tratar as pessoas como pessoas, individualizar elas e não tratar só como um grupo. podia muito bem, se você olhar dentro, óbvio que existe isso, mas dentro das comunidades de NFT, mas você vê lá, ah, não, a Azuki, ah, os Board Apes, não sei o que lá, existe isso, só que você vê dentro de cada comunidade alguns talentos e algumas pessoas se despontando. Tiveram casos de pessoas que têm uma PFP e se desenvolveram ali e foram abraçados pela comunidade, a pessoa, pô, vira um grande criador de conteúdo usando uma PFP de uma comunidade e acabou assumindo um cargo dentro dessa empresa. Perfeito. Né? Então, pô, você está agregando muito valor para a gente que a gente nem pediu. Cara, está aqui, faz parte do nosso time, vem cá, vamos trabalhar junto, uma contrapartida nossa para você. Essas coisas são muito legais, que é muito, se você olhar na, pega qualquer marca, sei lá, na breakout não, porque breakout é... Vamos pegar uma marca de roupa, vamos pegar a Nike. É, pode ser a Nike, vai, desconsiderando a parte Web3 deles, vai. Não, vai, vou usar outra, vamos pensar Adidas, por exemplo. Não é porque você usa uma roupa da Adidas que você está postando que você... Ai, curte Adidas ou postando coisas no seu dia a dia e tendo relevância que a Adidas vai te contratar. Na Web3 isso acontece muito mais recorrentemente. A Nike está avançada no negócio. Cara, a Nike... Talvez seja o case, o top 3 case aí de sucesso de marcas, né? Ah, eu sou suspeito para falar porque eu uso um clone de PFP, né? Que é a NFT da Nike. Assim, a tese de investimento é muito simples nos clones. O mundo acaba antes da Nike acabar. O mundo acaba antes da Nike acabar. Tipo... Não tem como. Então, é um projeto que eles estão agregando muito. Então, você já tem o seu avatar que eles te dão os assets 3D para você usar da forma que você quiser. aí eles lançaram os tênis. A Nike já tem um baita apelo de colecionável. Então, tem um monte de colecionador, um monte de gente que tem adesão, a exclusividade. Então, mesmo que você recebeu aquele airdrop daquele tênis ou pagou mais barato porque você é holder, você consegue vender para um sneakerhead. Então, beleza. Já se pagou. Então, você está ganhando dentro de uma marca que está construindo muito. Muito. Eu acho que a Nike está te entregando todas as ferramentas para quando vier de fato o metaverso. Você tem os seus assets digitais, tem os seus tênis, as suas roupas, o seu avatar. cara, tipo, eles estão marcando presença, estão ali. O dia que tiver, eu estarei pronto. Eu estou pronto, eu estou pronto. E assim, fizeram um negócio que é diferente. A gente vê um monte de empresa pegando os estagiários e falando assim, agora vocês têm que entender de Web3 aí. Agora vocês têm que entender. E cara, fica sem pé nem cabeça os projetos das empresas grandes. Eles foram lá e falaram, ah, beleza, aqui a gente precisa construir roupa, coisas digitais e tal. Vamos comprar uma empresa que já é muito boa nisso e focada nesse mercado? Pá, foram lá, compraram, juntaram e é um baita sucesso. Se você olhar, a gente está com um problema nos clones, que é na Blur, que tem a galera ficar farmando aqueles pontos lá. Então, o floor price está segurando bem. Só que, é só por isso que o floor price na minha cabeça está relativamente baixo. Está 1.5 ETH entre 1.3 e 1.5. Tipo... Quando acabar esse negócio da Blur, são 20 mil NFTs. Se você for pegar as coleções macro, elas têm 10 mil só. Então, com 20 mil NFTs, com o dobro, eles estão segurando um bom preço de mercado. E mesmo com essas beads da Blur e essas coisas. Então, acho que o potencial é gigantesco. Você já dá para ver eles flertando com algumas narrativas, tipo a do Step, que é de Move to Earn. Você vê um tênis agora que eles vão lançar que provavelmente vai evoluir conforme você anda. Assim, eu estou muito animado porque eles estão fazendo. Agora eles estão fazendo a Clone World Tour, que é uma tour mundial com os clones e com o Art Effect, com a Nike para apresentar para o mundo. Então, assim, para mim é um baita case de sucesso. Eu não tenho o que falar da Nike. Não, os caras são top. Não tem o que falar mesmo. E eu até queria comentar um negócio aí, falando rapidinho de comunidade, a gente tinha que avançar também. Quando eu comecei a trabalhar dentro do mercado cripto, que eu comecei com a parceria com o Tasso, que era meu professor na época e eu comecei a trabalhar com ele, foi por causa que eu era ativo na comunidade. Foi exatamente isso aí. Então, um bom exemplo da comunidade, mesmo sendo uma comunidade fechada para quem já estava ali pagando. E o fato de eu ser ativo, porque era o meu dia a dia, era exatamente isso. E me fez com que despertasse, opa, vou conversar com esse cara e depois deu match e a gente conseguiu fazer algumas parcerias. Mas, é mais um exemplo. comentar foi em um dos últimos eventos do NF Talk, com o Casta, quando foi a discussão, foi bem bacana, ali uma galera se reuniu e foi a discussão sobre o conceito de comunidade, que para muita gente é diferente. Como que você vê, de uma forma até resumida aí, para a galera, esse conceito? O que seria esse conceito da comunidade, depois, inclusive, que o Casta falou que foi sensacional. Um abraço para ele. Casta é incrível. Acho que precisamos de mais castas no nosso mercado, mais pessoas discutindo a base, a filosofia e ainda assim entendendo a parte tecnológica. Acho que isso é essencial. Mas, cara, comunidade, para mim, resumidamente, é um agrupamento de pessoas que hoje em dia pode ser digital por meio da tecnologia, que tem propósitos e objetivos em comum. E entendem que eles têm que agregar valor e receber valor com expectativas alinhadas. em resumo, é isso. Alinhar a expectativa e seguir para o mesmo caminho. Perfeito. Acho que bem resumido e muito bom. Cara, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu amei completo. E filosófico ao mesmo tempo. Você consegue deixar, acho bem legal. Ah, cara, não tem como complicar muito o assunto, obviamente. Mas, assim, acho que essa é muito a minha visão, saca? A gente só vai estar junto, de fato, se a gente tiver o mesmo objetivo. ou um objetivo pelo menos em comum. Se não, não faz sentido a gente estar junto aqui. É meio que o ser humano procura, sabe? Propósito e sentido. E pertencimento. Pertencimento, exatamente. Acho que, como você falou, principalmente na pandemia, o impacto do pertencimento no momento que você está isolado fez com que comunidades surgissem. Exato. E que talvez são vivas até hoje, porque, pelo menos, a base. Cara, tem projetos de NFT aí que o valor está irrisório e são comunidades muito fortes, porque está todo mundo junto, todo mundo... E é nada melhor do que várias pessoas com o mesmo objetivo, várias mentes pensando para chegar no mesmo resultado. Objetivo e um melhor resultado. Com certeza. E aí, voltando um pouquinho para o NF Talks, eu sinto que foi justamente isso que a gente conseguiu fazer. E foi onde eu te conheci e muita gente a gente se conectou lá dentro. Foi um evento que eu falava sempre sensacional. Quando eu comecei no primeiro, cara, sempre fui quase todos depois, ou um ou outro, talvez por agenda, mas quase todos eu acabei indo e é sensacional. O que conseguiu fazer em um ano de evento? Um ano de evento, cara. Teve um evento pequeno, rola no nosso escritório, então, nunca foi nada para ser grande, porque para mim justamente era isso, sabe? Eu quero juntar as pessoas que eu gosto para poder conversar sobre o Web3, para poder conversar sobre o que os meus amigos acham que eu estou ficando maluco. Juntei com outros três sócios ali, o Nick, o Fê e o Bruno, um abraço para eles, inclusive, foi muito, a gente construiu um negócio muito legal, um filho muito legal que é o NF Talks, a comunidade adotou bem, porque não foi um evento largado, então, quando a gente fala que é um evento de network, foi um evento construído para o network acontecer, tudo foi planejado, aonde o bar vai ficar, as pessoas que vão ser chamadas, qual que vai ser o formato do bate-papo, vai ser uma coisa mais horizontal, a pessoa que vai falar ela vai estar na festa, vai estar no evento ali curtindo com todo mundo, ele também falar, vai ser bem rápido para as pessoas poderem se conectar com ela, o número de cadeiras é pensado, não ter cadeira para todo mundo sentar, para as pessoas terem que dividir um espaço, ou se aproximar, fora essa conexão com a arte e tudo mais, a gente, porque isso faz parte do nosso DNA, a Web3 é muito sobre cultura, sobre arte, e uma cultura que consegue conectar todo mundo, quem tem grana, com quem não tem grana, e a gente olhava, eu principalmente, olhava os eventos lá de fora e falava, cara, é isso aqui que a pessoa quer, a pessoa está vendo um influenciador ali que fala de NFT, ele está em uma festinha open bar, conversando com gente legal, se dando bem, interagindo, ele não está em um evento escutando um cara falar em um palco, repetindo as mesmas coisas que ele fala no Instagram, sem contato, eu não acreditava nisso como Web3, e o evento acabou sendo um sucesso, quando a gente estava, antes da gente entrar nesse pior bear market aí, o evento estava batendo, dando sold out em um dia e com 100 pessoas por evento, é um evento gratuito também, acho bom lembrar, porque o NFTalks é uma das nossas formas de agregar valor para o mercado que agrega tanto valor para a gente, então para uma comunidade que já existe, a gente acabou desenvolvendo uma comunidade dentro do NFTalks, isso que é legal, mas o valor que o NFTalks oferece é para a comunidade Web3 que já existe, um evento gratuito que todo mundo pode ir quando quiser, se conectar, e eu lembro até falando não só NFTalks, mas também já indo para a Breakout, quando rolou a Breakout, a gente teve o evento, para quem não sabe, a Breakout, você pode até falar melhor do que é, mais um evento, e eu falo, acho que foi de NFT voltado para isso aí, para a arte, foi um dos melhores eventos, para mim acho que foi o melhor que eu fui aqui em São Paulo, porque ela tinha um espaço onde você conseguia ver as obras de arte, a do FESC, várias obras do FESC, Casa NFT, tinha uma parte de inteligência artificial, fora a parte de palestras, os painéis, então assim, foi um evento muito gostoso de você estar tranquilo de andar, não estava abarrotado, ainda tinha o podcast lá com a Carol, acho que a Sabria estava também fazendo, então assim, estava muito tranquilo, e cara, foi muito bacana, e aí, veio a ideia, né, de fazer uma festa, para conectar, porque está todo mundo ali no evento, todo mundo passando, andando, sentado ali, beleza, e cadê o networking dessa galera, vamos ter um espaço para isso, que foi aquela festa do Breakout, então, esse ponto de trazer essa conexão para um evento, e eu falo, a maioria dos negócios rolam nos afters, ali a gente se conecta, troca mensagem e tal, e na hora que está tomando, o exemplo, mesmo que a pessoa não beba, ah, vamos lá, mas as pessoas estão ali no momento que ela baixou a guarda, não quero fazer pitch, eu quero trocar uma ideia franca, menos pitch e mais conversa. Cara, é acabar com aquele negócio do, é a hora que o crachá cai, eu brinco, né, porque às vezes a gente está em um evento, encontra a pessoa, bate o olho no crachá, olha lá, de tal lugar, de tal empresa, tal pessoa, tal empresa, pô, um olha para o outro e olha para o crachá, já quer tomar o dinheiro do outro. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, você bateu o olho, ah, quero tomar seu dinheiro, ah, não tem dinheiro, próximo. Cara, chato. Chato, chato, não tem nem sentido com a Web3, porque às vezes o cara te agrega com uma ideia, conversando. Sim. Às vezes vocês dois criam um negócio novo, num bate-papo, como surge em grande parte dos projetos. Cara, e até esse ponto que a gente falou lá do churrasco, né, que estava recentemente com o Stefano, eu não entrei para a Crypto Hero como um creator lá dentro dele, só que eu gostei da ideia. Eu falei, cara, como eu falo de DeFi, eu falo com o público que eu ensino a criar carteira e tudo mais, fazer a custódia. Então, minha comunicação é para esse lado. Mas eu gosto do projeto que eu puder agregar e eu comecei a pegar amizade com ele, tanto é que ele já veio duas vezes aqui no podcast. E é um cara que eu gosto bastante e é isso. Você vê, a gente começou, mesmo não tendo, ah, beleza, nesse business, mas pô, bacana, se conectou, é um cara que tem um abraço para ele aí e para a galera aí. Esse é o ponto, pessoal, conexão, não é só business. É uma fala, pô, mas ó, você não vai para esse lado? Isso aqui é uma fala que pode melhorar não só o seu negócio, mas o produto, qual que serviço que você tem para oferecer. Então, se conecte com pessoas e no evento, tá? Olha a dica, eu sei que vocês vão fazer, conectar mais, menos pitch, mais conversa. Se conecta e faz o pitch depois, tá? Tipo, na boa, se você chegar no evento que eu nunca te vi na tua vida, você já vai fazer o pitch de vendas falando que você é o melhor, na hora eu vou te riscar, nem vou anotar do seu contato. Não, acontece muito. uma vez um cara muito chato, velho, foi num, acho que foi num Rio Cripo que eu dei, graças a Deus, claro, não sei o nome dele, aí o cara falou que ele era o melhor, não sei o que, eu nem sabia o nome do cara que ele queria oferecer marcar uma reunião, eu falei, cara, você nem sabe quem sou eu, você quer marcar reunião com quem? Para falar com o quê? Quem sou eu para marcar reunião? Tipo, o cara nem sabia, ele não sabia, ele poderia falar, oferecer para o cara que estava do lado, nosso lado, que era o cara, o cara, de operação da empresa, que pegava esses dados, e ele estava oferecendo para mim porque ele estava disparando pitch, e ele era o melhor. Eu falei, cara, se você fosse tão bom, você não estava aqui, eu estava pensando, mas foi uma arrogância, e eu falei, meu Deus, o pessoal não faça isso, conecte-se com pessoas, eu acho que, entendeu, tem que falar sim do que você faz, não estou falando, não, não posso falar do negócio, tem que falar, a gente está para isso, só que, cara, vamos entender, conectar, entender se faz sentido, pô, faz sentido, troca aquela ideia, tem feeling, e depois, num outro momento, se fizer sentido, você vai mandar mensagem para a pessoa, garanta o contato, depois você faz. Exatamente, às vezes, pô, chega muita gente em rodinha, né, chega para fazer pitch para um grupo de pessoas que já está conversando. cara, e ó, prazer, sou da tal empresa, vai para o cara, legal, mas e aí, você joga também esse game que a gente estava conversando, tá ligado? De uma vez que chegou, talvez você vai lembrar, foi na NFT Brasil, estávamos, inclusive, lá com o Tuts, o pessoal, e do lado chegou um cara, se apresentando, cortando lá todo mundo, what the fuck, tá ligado, mano, o cara chegou do nada, do nada, sim, ah, sou tal de tal empresa, daí a gente até meio que sem graça, foi dar uma recepcionar o cara, mas tipo, ah, cola com nós aí, mas tipo, a gente estava trocando ideia, tipo, nada a ver, e beleza, vamos conectar, mas calma, respira um pouco. Eu quero saber o que você faz, mas primeiro, deixa eu saber quem você é, tipo, é um passo a passo, e acho que sobre conexão, é justamente o que a Breakout tenta fazer, né, a Breakout é uma startup de tecnologia, mas o nosso foco é fazer um boarding de pessoas por meio de arte e cultura, né, a gente vê no Brasil o institucional vindo muito forte para a Web3, e a gente acha que as pessoas, antes disso, elas precisam se conectar mais com o universo, entender as possibilidades, a Web3 trouxe tanta possibilidade para as classes que são, de certo modo, marginalizadas aqui no nosso país, sabe, oportunidade, se a gente pegar os artistas, por exemplo, isso falando de um aspecto macro, assim, tem muita possibilidade para eles, mas vamos fazer um boarding deles da forma correta, porque senão eles vão ser as primeiras pessoas contra a gente, quando chegar o institucional, a gente não tem como ir contra o institucional, a gente vê a maior discussão hoje em dia sobre o Drex, por exemplo, o Brasil super na frente, falando de CBDC, então acho que a gente precisa fazer a população entender um pouquinho melhor o que é a cultura, porque os nossos founders, eles, né, vêm de uma cultura de fora de Web3, participaram do comecinho da Web3 ali, e eles falam, a Web3 no Brasil não é como a Web3 no mundo, falta essa colaboração, né, falta essa valorização da arte igual, não adianta nada eu falar que vai ter uma exposição ali de NFT, vai ter 10 mil telas e não sei o que lá, 10 mil projetos, só que a arte não está exposta como arte, é um JPEG numa tela, você só está reforçando essa narrativa, não dá para o artista chamar a família para ir no evento, e não passar nenhuma vez no telão a arte dele, porque era tanta arte ali, foi uma curadoria, né, entre aspas, de tanta obra, que a obra dele não apareceu, e a família que foi lá, que ele foi lá mostrar a obra dele, né, como um artista de fato, ele não conseguiu mostrar, a Breakout fez isso diferente, a gente expôs arte como arte, a gente trouxe tecnologia, né, então tinha, todo mundo ali podia fazer alguma arte com alguma inteligência artificial e virar uma arte colaborativa com todo mundo, tinham espaços interativos, espaço da casa NFT, tinha uma NFT que você conseguia mexer nela só com a mão, então, e palestras muito interessantes, desde palestras de onboarding, palestras para a comunidade, até palestras mais técnicas, com uma galera muito experiente, e até palestrantes internacionais, então, o nosso foco é trazer essa cultura Web3, e a gente conseguiu fazer isso muito bem na primeira conferência, e a gente foi identificando outros problemas, e aí começaram a surgir os nossos outros produtos, né, um deles é o nosso app, que chama Cyber Hunt, que o objetivo dele é melhorar a experiência das pessoas, seja num evento, e seja na Web3 digital, então, a gente consegue gamificar a experiência de um evento, colocando quest, seja quest de ir até determinado lugar, e coletar um asset por realidade aumentada, seja responder uma trilha de perguntas, né, sobre um determinado tema, então, por exemplo, agora a gente fez uma collab com a Prohibition, que é uma plataforma de arte generativa, montada em cima da ArtBlocks, que usa uma Layer 2, nossa, muita gente vai falar, o que você acabou de falar? Exatamente, no nosso app, o que a gente fez? Explica tudo isso. Uma trilha de pergunta e resposta, que a pessoa vai entender o que é uma arte generativa, depois vai entender o que é a ArtBlocks, depois vai entender o que é uma Layer 2, e aí sim, ela vai entender o que é a Prohibition, então, a gente dá toda essa base, e isso, como com outro produto nosso, que a gente chama de Brand Experience, que o que é? Vamos conectar, de fato, as pessoas que vão no seu stand, ou as pessoas que estão olhando para a sua marca? Então, o que a gente fez? Como é que a gente torna palpável, tangível essa conexão com arte? A gente pegou uma obra de arte generativa, dos nossos artistas, que vão ser lançados na plataforma deles, e a gente montou um quebra-cabeça de arte generativa, a gente imprimiu numa impressora 3D, e as pessoas podiam montar, e contribuir, entender como é que é uma arte generativa, entender na prática, gerar esse interesse, pensando em neurociência, o ser humano gosta de tocar, então, se você pegar a Neuromarketing, por exemplo, as pessoas, quanto mais elas tocam, mais ela vende, o toque vende, o toque conecta, e a gente conseguiu trazer isso, a gente trouxe uma outra NFT, reproduzida como um holograma, então, aquilo já traz a pessoa para querer se conectar, querer entender, e aí, com calma, a gente explica para ela a parte mais difícil, que é a parte de tecnologia, então, a gente consegue gerar toda essa interação no nosso app, direcionar a pessoa para determinados lugares, para ela se conectar com a marca, porque, às vezes, você vai lá, vai pagar 50 mil reais, para estar em um evento, para ter um stand, aí, você chega para o dono do evento, e fala, pô, eu gastei 50 mil, e vieram 15 pessoas no meu stand, e aí, o dono do evento fala, não, mas tinham 7 mil pessoas aqui, de quem é a culpa? O seu stand que estava mal produzido, ou o evento que não te direcionou, te botou do lado do banheiro? Quando a gente gamifica isso, valendo uma pontuação, valendo premiação, a pessoa vai até o stand. E teve até o do Casta, que vocês fizeram, foi sensacional, eu não vi todas as perguntas ali, mas eu vi o game, era muito legal, cara. Cara, com o Casta, foi um negócio muito bacana, a gente direcionou as pessoas, para a palestra dele, porque o storytelling, do nosso app, é o nosso ape, que ele era um JPEG, ele era uma NFT, e ele veio para o mundo real, só que ele não entende nada, do ser humano, ele não entende nada, das relações, e aí, ele foi lá, e precisava conversar com alguém, para explicar isso para ele, e ele encontrou o Casta, e o Casta tem os personagens dele, tem o Casta filósofo, o Casta professor. Cara, isso tinha que lançar, ficar ali, definitivo, na Apple Store, ou nas, todas, Store da vida aí, dos celulares, para a galera entrar, fazer o onboarding, e ter essa gamificação, acho que gamificar, isso aí faz o onboarding, muito grande da galera, porque quebra as barreiras, tecnológicas, tudo mais, eu até falo um ponto, você falou, trazer a cultura, tudo mais, trazer essa informação, mas eu vi, uma coisa que eu acho, que falta muito, nos eventos de Web3, eu falo Web3 geral, não só NFT, falar sobre DeFi, porque a gente está falando, do serviço financeiro global, dentro da blockchain, você fala que a Web3 é tão boa, mas você não fala, do serviço financeiro, que é fantástico, eu acho que falta, e isso foi uma pergunta, que eu fui fazendo, em um evento, que eu fui de Web3, e eu falei, e você conhece sobre DeFi? Eu não sei falar de vender nada, eu só queria saber, se o cara conhecia, ou nem se usava, se conhecia, e eu fui vendo, que a galera não conhecia, eu falei, imagina, hoje, quanto custa um empréstimo, num banco, se for pegar, cheque especial, o limite no Brasil é 8, eles colocam 7,9 no banco, e aí, você pode pegar 5,5%, desculpa, ao mês, ao mês, falei, o ano está errado, ao mês, 8% ao mês, e no DeFi, você consegue hoje travar, depende muito do momento, mas 5,5% ao ano, em dólar, ou seja, isso para os Estados Unidos, pode não ser nada, mas para o Brasil, para o país da África, uma Argentina da vida, isso é sensacional, você deixar, então, é entender que uma economia, pode ser feita lá, e no final das contas, o que eu falo, quando eu faço palestra de educação financeira, é, não importa qual área você é, trabalha, formado, todos temos que lidar com dinheiro, no nosso dia a dia, e saber, talvez, que a gente tenha uma saída, com menos intermediários, com a segurança, transparência, agilidade da blockchain, pode melhorar e muito, os serviços financeiros, e para a gente tomar, um serviço mais barato, ágil, e para quem vai investir, talvez tenha melhores retornos. Cara, com certeza, e até a gente, está construindo, né, a nossa conferência do ano que vem, é, que a gente está, bem encaminhado, para executar. Temos uma data prevista? ainda não. Porque, essa seria minha última pergunta, Rico, qual é a previsão, para 2024? Vai rolar, mas não temos uma data, mas, esse foi um ponto, que pegou muito, para a gente, né, a gente, a gente bateu muito, na tecla de arte, cultura, mas, a gente percebeu, que a gente também, precisa, educar as pessoas, sobre a parte, de investimento. A gente acreditava, que tinham pessoas, fazendo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente entende, a responsabilidade, de como um evento grande, tem que abarcar, todas essas áreas. Não tem como. Tem. Não tem como. E até pelo artista, que você falou, o artista, ele está chegando ali, às vezes, é um ambiente, que ele, primeiro, o contato dele, até, artistas estão chegando, não estou nem falando, quem está expondo, o FESC já conhece muito bem, o cara já está dentro, né, é diferente, é quase um nativo, já é, para mim, o FESC é mais nativo, que nós, às vezes, o cara está em vários, muito bom, inclusive, ótimas artes, e, mas trazer esse conhecimento, para a galera, porque, às vezes, esse onboard, que a gente tem uma obrigação, de fazer esse onboard, e para a galera, quiser ali, entender mais, vai entender sobre o tema, vai ver as vantagens, no caso, da tecnologia, ele está falando, sobre economia, mas dentro da tecnologia, por que, que ela, hoje, pode ser uma alternativa, ao sistema tradicional, e por que, que ela pode ser, no futuro, uma melhoria, dos temas, o que, que a blockchain traz, tanto para a arte, quanto para a economia, como um todo, acho que isso é muito bacana, junto com essa educação financeira. Cara, com certeza, a gente pode até usar, o FESC, como exemplo, o FESC, ele lançou uma coleção, na Proibition, que é essa plataforma, que a Breakout, fez uma collab, ele deu sold out, foi um artista brasileiro, que deu sold out lá, foi animal, eu acho que foi o maior, sold out, para o número de, de artes lançadas, na plataforma, e aquela história, pô, ele fez uma grana, então poderia ser um outro artista, até ele produzir, a próxima coleção dele, ele tem que botar o dinheiro dele, para trabalhar, para ele, então existem alternativas, que ele precisa saber, né, então acho que isso é essencial, entender toda essa parte financeira, para também não deixar o Ether, parado na carteira ali, deixa em stake pelo menos. Já é um ponto agora, se podemos tirar o stake, entender que não precisa ser tudo, tem risco, então entender alguns pontos ali, e passar de uma forma muito clara, direto e didática, para essa galera. tem que ser simples, né, a gente reclama muito do UX, das plataformas Web3, só que a gente precisa fazer o nosso UX na nossa língua também, a forma que a gente fala, usar termos menos complexos, às vezes... Analogias. Analogia. Às vezes é muito mais fácil do que você explicar falando, é você mostrar. tem certas coisas que, na prática, a pessoa entende rápido. Se você só falando, parece um monte de palavra que entra por um ouvido, e sai pelo outro. Então pega na mão da pessoa, fala, não, isso aqui é assim, mostra no celular, sabe? Às vezes fica muito mais palpável para algumas pessoas. A gente dificulta muito. O que eu mais vejo é a gente tentando falar difícil, e falando errado, hein? Cara, o pior de tudo não é falar difícil, é falar difícil e falar errado. Acontece muito mais do que eu gostaria. É errado, mas acontece sempre. Acontece sempre, cara. Esses são os passos da Breakout, a gente vai fazer o lançamento de cinco artistas brasileiros agora, pela plataforma da Prohibition. A gente está muito animado, a quantidade de valor que a gente entregou para eles, a gente quase duplicou o número de seguidores deles, no Instagram, a gente trouxe um monte de gente para a plataforma, a gente está levando um monte de dev ali também, né? Porque arte generativa, a gente precisa de um artista e de um dev, ou de um artista dev, ou de um dev artista, né? Eu não sei muito bem o que o cara é mais do que o que eu. Você tem as pessoas ali. Mas dá trabalho. É, dá trabalho. E... Então, assim, a gente está muito animado, saca? É a nossa primeira experiência nessa parte, que a gente está somando todos os nossos produtos em um só. Então, tem o nosso Brand Experience, que foi o que a gente desenvolveu no nosso stand no Blockchain Hill, que foi um baita sucesso. Aí tem a parte do nosso app, que tem todas as perguntas e respostas, e toda uma trilha educacional sobre o tema. Dá para baixar o app, é Cyberhunt, o nome, Breakout Cyberhunt. A gente já muda o nome, não sei como vai achar agora na Google e na Apple Store, mas... Ou é Cyberhunt Breakout, ou é Breakout Cyberhunt. Se jogar, vai achar. Se jogar, vai achar. Se não achar, tem no nosso site também, breakout.info, que tem todas as informações explicando sobre a conferência, sobre o app, sobre o time. E o que é muito legal da Breakout, assim, nesse aspecto, né? Eu me perdi um pouquinho no raciocínio, mas fala do Tutsky. Também. Cara, todo mundo, né, olhou assim, começou a olhar para a estrutura e para o time da Breakout hoje em dia. A gente escutou muito essa pergunta no... No blockchain... No blockchain Hill, principalmente. O que vocês estão fazendo na Breakout? Que a gente não é dono da Breakout. A gente tem os nossos próprios negócios já na Web3, bem consolidados ali, bem legais. Por quê? Porque a gente acredita muito no projeto. Né? Assim, é um projeto que se conectou com a gente, com o que a gente acredita sobre a Web3, a parte de cultura, a parte de arte, a parte de valorizar, a parte mais marginalizada da Web3, falar de outros temas que a gente acha mais relevantes. Quebrar as barreiras. Quebrar a barreira. Entendeu? Então, a gente... A gente se apaixonou pela empresa, cara. Sim, é... Pela cultura, pela filosofia, pela capacidade de criação do time. E até me... E as pessoas que estão lá dentro também, que... Cara, sensacional. Sem palavras. Todo mundo... Assim, todas as pessoas são incríveis. Né? Do financeiro ao founder. Muito legal. Muito legal. Um ecossistema muito legal de trabalhar, que consegue fazer coisas que o nosso mercado não estava vendo. Talvez não tivesse preparado. Então, isso acaba gerando alguns... Algumas barreiras, né? Pô, porque chega todo mundo e fala, vocês jogaram a barra dos eventos para cima. Que bom. Agradeço a vocês, inclusive. Que bom. E aí, a gente viu muita gente... Não vou falar copiando, mas se inspirando na gente, porque eu acho que faz parte, né? Quando a gente mostra algo, a gente acha que isso deveria ser assim. As pessoas aderem. Isso é muito legal. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado da nossa conferência no longo prazo. Ver eventos que não olhavam tanto para a arte, olhando mais para a parte de arte, olhando para uma parte de comunidade, querendo chamar essas pessoas para falar. Muitas coisas que não aconteciam. Né? E até citando o NF Talks, por exemplo, também aconteceu isso, né? A gente viu uma mudança dos eventos e encontros de comunidades depois que o NF Talks estava aí. Uma mudança de estrutura, alguns se agrupando, alguns mudando a forma do bate-papo. E eu acho isso incrível. E acho que isso mostra que as pessoas estão abertas para as nossas ideias. Então, eu acho que isso traz para a gente muito essa liberdade criativa de cada vez mais. Cada vez vamos pirar um pouco mais, mas resolvendo problemas que existem. Não vamos criar soluções inovadoras para... Para solucionar nada. Para solucionar nada. O nosso foco é um board. Então, é solucionar os problemas que a gente vê para um board de pessoas. Sensacional, cara. A gente já está até no final aí. Que, cara, o bate-papo vai embora rápido. Vai embora. Cara, e é gostoso. Eu quero só agradecer, porque foi um bate-papo aqui bem leve. Deu para explicar bem a ideia, tanto da sua jornada na Web3, que é desde o começo de 2014, que você falou que você começou a entrar pelos jogos ali, e ver essa oportunidade. Pô, sensacional. E dentro dos próprios, das comunidades, inclusive das comunidades físicas, NF Talks, Breakout. E muito legal conhecer mais. Algumas coisas eu mesmo não conhecia os detalhes. e queria que você deixasse, de mesma forma que começou, deixa as considerações finais aqui na câmera para a galera. Você já deixou alguns endereços, inclusive vou deixar aqui. Você me manda, depois eu coloco na descrição do vídeo. Então, pessoal, vai ficar na descrição do vídeo todos os endereços aí. Tem bastante coisa boa. Ele vai mandar, a gente coloca aqui para facilitar, mas manda um recado para a galera aí. Primeiramente, agradecer pelo convite. É um prazer inenarrável estar aqui. Sempre vamos bater papo. Eu não gosto de engessar muitos bate-papos, então não gosto de ir muito para tecneis, para nada disso. Eu gosto de mostrar uma conversa como uma conversa normal. Assim, um pouquinho minimamente mais rígida, mas... Tem que ter umas perguntinhas para provocar, explicar. Exato. Mas, então, agradecer aqui o convite. Sigam a Breakout no Instagram, no Twitter. A gente está fazendo uma ação agora, que vai começar em novembro, que vão ter mais quests. A quest da Prohibition está rolando dentro do app ainda, se você quiser entender um pouquinho mais. Mas vão ter ações mais legais vindo pela frente. A gente vai ter uma conferência também ano que vem, que eu ia dar um spoiler, mas não vou dar. Então, sigam a Breakout. Sigam o NF Talks no Instagram também. A gente está em um momento de pausa, porque o NF Talks é um braço de outros projetos nossos. Então, a gente está agora bem focado em buildar. Não acabou. Ótimo. Isso vai ser tranquilo. E, cara, me sigam. É Didonofrio no Instagram, Didonofrio com dois os no final no Twitter. O que eu mais gosto é de conversar sobre o Web3. Então, manda um GM ali, manda uma mensagem, puxa um assunto que eu vou adorar bater papo, tirar dúvida, conversar. E é isso. Obrigado, cara. Muito bom. Eu gostei muito do bate-papo. Foi bem tranquilo. Ô, Igão, aí já também aprendem cada vez mais, né, Igão? Tão junto. E, pessoal, só agradecer também a presença de vocês. Mais uma vez, não gosto. Eu acho chato, mas é necessário. Se eu não falo, você deixa esse like, se inscrever no canal aqui. E se curtiu, pessoal, já manda aqui nos comentários se curtiu ou não. A ideia é realmente levar esse bate-papo cada vez mais semanas aí, falando mais do nosso universo de uma forma leve. Não deixa de seguir, tanto aqui, né, o nosso perfil, mas também o André Aro também no Instagram, junto com os perfis aqui da Breakout do Diogo. Então, muito obrigado pela presença. Tamo junto e até a próxima semana. Um abraço.